Olá, galera! Eu sou a Bibi, eu já estou aqui com a Ludi. Olá, galera! Eu sou a Ludi e já estou aqui com a Luma. Oi, galera! Eu sou a Luma. E, bom, gente, no vídeo de hoje nós estamos aqui num jogo que se chama Quem é mais provável? Nós já gravamos ele, mas estamos aqui novamente, né, meninas? Então, vamos ver aí quem é mais provável, gente, aqui. Mas antes de começar, já vai deixando o seu... Like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal. Agora, bora lá, gente. Nossa primeira pergunta foi Quem tem mais chances de se tornar famoso? É, eu vou botar aqui. Já coloquei aqui, gente. Coloquei. Já coloquei o meu aqui. A Bibi! Ela disse que quer ser atriz, então... Eu confio, entendeu? Que ela vai ser uma atriz famosa. Eu também, gente. Vocês também? É, brincar, né? E, gente, brincam junto com a gente também, porque vocês acham que é mais provável. Lê aí pra gente, Bibi. Quem tem mais chances de ser sempre feliz? Gente, ó... Todo mundo, né? É, nós três, mas, tipo assim, ó... Vamos mudar essa palavra, essa frase. Quem é mais feliz? Não sei. Não sei. Não, eu coloquei aqui, eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Coloquei aqui, vamos ver. A Bibi, né, porque ela é criança. A criança não tem problema quase, né? É, assim, não muito. Então, acho que é mais feliz. Acho que é mais feliz, né? Sim. Eu era mais feliz quando eu era criança, claro. Eu também. Porque eu não sabia de nada a vida, só ficava vivendo e me divertindo, né? É. Agora eu amo. Quem tem mais chances de colocar todo o grupo em problemas? Acho que vocês estão rindo. Já eu coloquei aqui o mesmo. Já coloquei. Gente, já coloquei, entendeu? Essa pessoa. Ai, ai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. É, ó. Quem é novo? Eu? É, você. Eu? Por quê? Lógico, você. É que, Lúdi, assim, você arranja, briga com o cacau. Eu tô tipo, ah, você briga com o carregador. Não, mas, gente, peraí, né? Não é eu. Quem é mais provável que seja o mais secreto? Quem guarda mais segredo? Uhum. Deixa eu ver aqui. Tá, já coloquei o mesmo. Coloquei aqui também. Mas, gente, eu não sou uma pessoa que briga até ela, só mentindo. Eu tô mentindo. Mentindo. Ai, gente, cada coisa, sabe? Vamos ver, vamos ver o que é o mais secreto. Eu. A Lúdia. Eu sei guardar segredo. Ô, menina secreta, viu? É, ô, menina secreta, pergunta alguma coisa, eu falo, ela fala, nada. É, eu sei guardar segredo, gente. Eu não sei, não. Quem quer me contar um segredo? Mentira, eu sei sim. Vai, Fibs, é pra gente. Quem tem mais chances de fazer algo embaraçoso em público? Quem tem mais chances de pagar um mico, né? É. Ai, gente. Ai, meu Deus. Eu lembrei daquilo. Acho que a gente já botou isso aqui. Já. Não, tudo bem. Vamos ver primeiro se é o que a gente tá pensando. Quem vai ganhar aqui, gente. A gente, com certeza. Eu vou ajudar. Eu? Eu? É sério. Eu pagava mico em público? A Luma só escorregou enquanto eu tava indo pra escola. Já você fez a gente passar a maior vergonha no restaurante. Quem é mais provável de rir em um momento errado? Ai, gente. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que... É que, gente, tem um problema, assim, né? Que quando tem situações que você não pode rir, aí quando tem eu e a Lud, a gente olha uma pra cara da outra, a gente começa a dar risada. Sim. Aí não dá, sabe? Não dá, gente. Eu coloquei eu. Então, calma. Eu coloquei eu também. É aquele riso de nervoso. É. Meu Deus. Gente, sobre o que a gente tava falando da Bibi, sobre a passar vergonha, porque ela fez no restaurante lá, ela fingiu que o papel de limpar... Ó, eu quero ver esse. Quem tem mais chance de acabar na prisão? Oxi. Eu que não sou. Eu que não. Já coloquei aqui. Também não. Já foi, gente. Já coloquei. Eu quero ver isso. Gente, o que que é isso? Meu Deus. Vamos ver. Ah! Com certeza, né, gente? Ela é mais velha, né? Porque se eu arrumar briga com alguém na rua... É. Muito fácil isso, qualquer coisa. Ó, eu já tô assim, ó. É. É por briga, né, gente? Não por cometer algo que não pode. Vai, Luma, lê pra gente. Quem é mais provável que seja o menos falador fora do grupo? Quem fala menos? É. Difícil. Difícil, tá? Muito difícil. Vai, coloquei essa pessoa aqui, que ela é meio quieta, meio tímida. Eu coloquei essa pessoa aqui. Gente, já coloquei. Acho que já sei. E vai, põe aí pra gente, Bibi. A Ludi. Você é, Ludi. Gente, eu sou mais tímida mesmo, né? Agora eu tô melhor, tô me soltando, mas... Né? Não muito, né? Mas, gente, se vocês vissem a Ludi há quatro anos atrás... Nossa. Pois é, gente, eu nem pedi a meloporo pro lanche na escola. Você é, Ludi. Não, você agora. Vai, Ludi. Tá, é. Quem é mais provável que sempre diga a verdade? Difícil. Difícil, gente. Tudo mentira, ó. Não, mas eu acho que uma pessoa aqui fala a mesma verdade. Eu vou colocar essa pessoa aqui, gente, que sempre fala a verdade. Tá? Porque, gente, sério. Eu vou contar, né? Depois qual é o resultado. Eu? Eu acho que é a Luma. Luma, ela mente. Ela comeu meus pinguinos e mentiu. Ai, mas é mentira de comida, né? Não, é mentira de comida. Que coisa séria, não. É que é diferente, que ela conta tudo pra nós, né? Ai, meu Deus. Tá. Quem tem maior probabilidade de deixar um texto em leitura? O quê? O que é isso, gente? Como assim? Não entendi. De não ler um texto, vamos mudar. De quem não responde as pessoas no WhatsApp. É, pode ser. Quem que deixa as pessoas no WhatsApp? A Bibi. Gente, ela tem o celular. E não responde, gente, sério. É porque às vezes não tá carregada, entendeu? Ela não carrega, gente. E não é só também no WhatsApp, é em tudo, entendeu? Você fala com ela? Gente, pois não. Quem é mais provável que seja a vida da festa? Quem é mais festeiro, né? Tá, tudo bem, gente. Aqui a gente nem sabe de casa. Mais quem já foi mais pra festa, eu já vou colocar aqui, gente. Já vou colocar aqui também. Já coloquei, entendeu? Vamos ver quem vai mais pra festa aqui, gente. Quem será? Vamos ver. A Luma. Inclusive, me chamem para festas, tá? Tô precisando. Me chamem também. Me chamem também. Eu nunca vou ir pra festa, gente. Sério mesmo. Adoro uma festa. Eu vou contar nos dedos. A gente conta as festas de a fundo. Vai, Bibi. Quem tem mais chances de acertar em um teste de matemática? Matemática. Olha, tem duas pessoas aqui. Tá? Eu vou... Eu não sou uma delas. Não mesmo. Eu não sou uma delas, com certeza. Olha, negação demais. Gente, ó, coloquei essa pessoa. Vamos ver. Eu acho que a Bibi colocou ela mesmo. Mas a Bibi... Ela é boa. Ela gosta. Eu também. Mas, gente, eu tô aprendendo, né, ainda. Gente, no nono ano, eu passei pra segunda fase de um negócio que era de dar os Olimpíadas na matemática. Nossa. Ó, quem tem mais chances de falar para sair do problema? É que tá traduzido, mas, ó, quem tem mais chances de sair do problema... É. Como que é? Resolver o problema? É, eu acho que é melhor isso. Resolver o problema, gente. Coloquei aqui a pessoa. Vamos ver, gente, se é a mesma pessoa. Será? Vamos ver, vamos ver. A Loma, gente. A Loma. Ela resolve os problemas, né, gente? A Loma é bem responsável, assim, ela consegue... Tem que ser, né? É. Quase 30 anos não ser responsável também não dá, né? É, já não dá, né, Loma? É. Vai, Bibi. Quem tem mais chances de ganhar um bilhão de dólares? Um milhão. Um milhão. É, um milhão. Ah, eu colocaria a El. Eu quero, né? Mas quem tem mais chances? Vai, ó. Eu já coloquei essa pessoa, porque tem toda uma história, né, gente? Vamos ver se é a mesma pessoa que eu tô pensando, gente. Eu não sei não, tá? Não sabe? Ai, gente. A Bibi. A Bibi. Já que ela quer ser atriz, eu espero que ela seja bem famosa e ganhe uns um milhão dela. Sim. Ah, ela me dá um milhão pra cada irmã. Não, não. Ela tem que dar, na verdade, pelo menos 200 mil pra cada. Eu quero um milhão. Não. Ela vai ganhar um milhão? Como que ela vai te dar um milhão? É. Quem tem mais chances de ser um detetive terrível? Gente, um detetive péssimo, que não sabe muito? Difícil essa pergunta. Gente, eu sou uma detetive muito da boa. É verdade, tá? Eu descubro as coisas assim, ó. É verdade. Eu coloquei essa pessoa. Eu coloquei a Bibi. Eu coloquei a Lúdia. A Bibi, ela ainda é uma criança, então ela é uma... É, faz sentido. Devia ter colocado ela, mas você também é ruim. É que eu procuro fofoca da escola, entendeu? Ai, fofoqueira. Vai, Bibi, lê pra gente. Quem tem mais chances de esconder o fato de que eles têm superpoderes? Tipo, esconder um superpoder. É, você tipo assim, vai, você voa, Bibi, mas você não pode contar pra ninguém que você voa. É alguém que sabe o que é o segredo. Eu não esconderia, não. Se eu tivesse o poder, eu falaria, gente, olha o meu poder aqui. Bem da fofoqueira, né, Lúdia? Sim, eu achei um poder. Vou ficar escondendo. Eu acho que eu. Eu consegui aguardar um segredo, né? Nem tanto, Lúdia, porque quando você tá aguardando alguma coisa misteriosa, você fica com uma cara de nervosismo. É, mas assim, gente, sério. Eu não ia aguardar não, eu sei, eu vou. Ó, quem tem mais chances de governar o mundo? Essa é uma pergunta um pouco... Difícil. Um pouco difícil, né? Porque, assim, eu não sou. Você não? Eu não. Tá bom, né, gente? Eu coloquei essa pessoa aí, gente. Vamos ver. Vamos ver quem... Eu não sei, né? Eu fiquei em dúvida, mas tudo bem. Vamos ver eu. Eu acho que eu. Você? Lógico. Ai, Lúdia. Você é a mais briga que tudo? Ai, nada a ver. A Lúdia é preguiçosa. Eu preguiçosa? Eu acho que é você, né? É verdade. Vai, gente. Quem tem maior probabilidade de pensar demais em uma situação... Tipo, pensa muito antes de agir, né, gente? Então pensa muito. Ah, eu acho que essa daqui é relativa, gente. Eu acho que quase todo mundo pensa muito, né? Tem gente que não pensa, né? É. E já faz. Acontece. Mas tem gente que já pensa antes. E, bom, vamos ver. Coloquei você, Lúdia. Coloquei eu. Você pensa muito, Bibi? Uhum. Principalmente, tipo, escolher roupa e tal. Ah, é. É, gente. Eu tenho que pensar bastante, né? Tem que pensar bastante. Uma é daquelas que já quer fazer, já. Quem tem maior probabilidade de esquecer o que disse alguém? E sim, Lúdia. Confirmando, é. Sou. Gente, essa daí de esquecer o que disse... Ai, eu vou colocar essa pessoa. Ai, gente. Eu tenho muita memória ruim, sabe? Eu também, gente. Tá complicada a coisa. Somos duas. Três. É. Então a gente... Ela é um como você mesma, né? É. Porque, gente, eu acho que é meio comum você esquecer muito o que você vai falar, né? Pelo menos pra mim é comum, já, gente. É, pra mim também é comum. É. Vai, Lú, mano. Quem é mais provável que cuide mais de seus amigos? Qual? Quais amigos? Então. Ai, gente, tem um monte, tá? Ai, nossa. Ah, é popular. Ela é popular. Ela é aluna exemplar. Ela só tira nota 10 enquanto a popular. Passa a make-up e dança a jazz. Eu. Eu cuido dos meus amigos. Eu cuido dos meus amigos. Lula, você tem dois amigos. Lula, e um deles e só eu. Nossa, porque você me uniu assim na frente de todo mundo. Tá, agora eu. Quem tem mais chances de assumir o controle de uma situação séria? Ó, essa é uma pergunta boa, gente. Pergunta boa. Hum... Ah, eu não sei. Eu não sei, gente. Gente, meu Deus. Tá, eu coloquei essa pessoa, mas eu vou explicar, gente. Eu vou explicar pra vocês. Eu coloquei a luma. Eu coloquei a luma. Explica. Mas eu também seria uma pessoa dessa. Sim. Mas a luma eu acho que é mais ainda, né? É, porque ela é tipo assim, ela é mais velha, ela já tem mais noção. Tá bom que eu sou sem noção. Vai, Bip, dá pra gente. De novo. É, tá. Ah, quem é mais provável que seja o primeiro amor em um apocalipse zumbi? Gente. Gente. Eu já coloquei. Vamos ver. Quem é a pessoa. Quem é a pessoa, né? Eu coloquei. Você coloquei a Bip. Eu coloquei. Claro, porque eu vi The Walking Dead, ela não viu. Nossa, luma. E você acha que você vai conseguir? Sim. Eu vi The Walking Dead também, mas... Hoje, vi onde? Gente, de novo? De novo essa. Cancela. Cancela. Assim, gente. Vamos fazer uma aí aleatória. Não, é. Vamos ver quem tem mais chances de acordar mais tarde. Vai, lancei. Lancei aí, lançou. Lancei. A pessoa aí dorme demais. Se não acordar, ela não acorda. A Bip. Eu? Você também, às vezes. Vocês duas aí, ó. Estão competindo quem dorme mais. Nunca vi uma coisa desse. A Bip é mais. Não, você é mais. Não, é, Brine. Não, você é mais. Não, a luma sabe. Olha quem tem mais chances de estrelar em um filme. Ah, é óbvio. Ah, viu. Sou eu. Gente, tá saindo muita briga aqui, né? Oxi. Não, mas, gente, a Bip fala que sou... Ô, luma, sério. A ela que acorda mais tarde aqui em casa, né? É. Ela só tá acordando cedo porque ela estuda de manhã, gente. É, mas no final de semana... Nas férias, né? A Bip tem mais chances de estrelar, gente, porque ela quer ser atriz, então ela vai estrelar um filme. É. Gente, ela vai estrelar um filme, gente. Com certeza, sim. Gente, vocês vão assistir, né? Vão no cinema. Quem tem mais chances de conseguir um distintivo grátis... Ah, é do jogo, gente. É do jogo. Eu acho que eu já tenho desse. Eu também. Ah, eu também. Faz uma pergunta, então, gente. Quem é mais provável de gastar mais? Já coloquei. Já coloquei. Gastar mais dinheiro. Vamos ver, gente. Com certeza, essa pessoa, né, gente? É, com certeza. Todo dia faz uma comprinha. É. Oxe, vai que no outro dia eu boto as botas, aí não comprei nada. Ah, eu vou pegar uma mala, credo. Ai, credo. Oxe, gente, é verdade. Se a Luma ver uma coisinha na internet, ela já compra na hora, tá? É, ela é muito assim, gente. Ó, quem tem mais chances de ser um perfeccionista? Quem é mais perfeccionista, né, gente? O que é isso? Ah, é saber que você... Detalhista, assim, que é tudo perfeito. É, que já tem mais chance certinho. Gente, olha, depende, depende muito. Depende do quê, né? É, isso aí que eu ia falar. Depende do quê? Assim, realmente, a Luma, ela é mais perfeccionista. Ah, de limpar o quarto. Ela gosta de tudo certinho no lugar, nas coisas organizadas. Eu sou perfeccionista, por exemplo, fazendo uma thumb. É. Editando um TikTok, essas coisas. Eu gosto tudo certinho do vídeo também. Então, é só um caso, né, gente? Sim. Próximo. Quem tem mais chances de ser um chefe horrível? Como assim? Gente, eu não sei. Eu acho que essa pessoa aqui não ia ser uma chefe boa, não. Eu coloquei aqui essa pessoa. Vamos ver. Nossa, quem será a Luma que é, hein? Ah, o que ela tá falando? Gente. Oxe! Eu... Eu não... Porque ser uma chefe horrível? Porque você é meio chatinha, às vezes. Oxe! E você é bem legal, às vezes, né? Eu, porque eu... Ah, é porque, assim, você é uma criança e meio, ó, sei lá. Não, mas se eu fosse uma adulta, menina? Eu, hein? Quem tem mais chance de esquecer o nome das pessoas? Ah, gente. Já sei quem. Essa pessoa não sabe nem o nome dos amigos direito. Eu já perguntei o que ela é dessa pessoa lá. Eu não sei. Eu não lembro. Eu não lembro. É a... Não sabe o nome de ninguém, gente. Se eu duvidar, acho que eu não lembro nem o dela. Emily, ué. Ah, lembrou. Tá vendo? Lembrou. Que bom. Nossa, gente. Mas a gente pergunta... Nossa, quem é essa sua amiga? Ela... Eu não sei. Quem tem mais chance de entrar em uma briga? Entrar em uma briga? Gente. Essa é a última pergunta. Polêmica. Polêmica. Eu já não sei, gente. Olha. Vocês estão rindo do quê? Eu não sei por que vocês estão rindo. Eu acho que... Eu ainda... Mas você colocou eu? Ó, eu acho que eu, mas alguma também, gente. Eu acho que eu e a Lúdia, assim, a gente tá ali, ó, lado a lado, porque quem mexe com a gente, acho que a gente tem essa cara de fofa, assim, que a gente não vai falar nada. Espere o fecho, viu? Pois é, gente. Não é que a gente seja uma pessoa briguenta, mas tipo, a gente não gosta. Não, mas assim, a gente não deixa barato, né, se quer mexer com a gente também. Exatamente, gente. É verdade, gente. Então a gente protege as pessoas. Se for aí, tipo, a proteger minhas e irmãs, gente, ó. Ó, ó, ó. Eu já vi, ó. Tá ficando nervosa aqui. Eu fiquei nervosa do saco. Mas, bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Vocês acertaram aí com a gente, que é mais provável. Sim, comentem aí bastante, viu? Comentem, gente. Se vocês quiserem, a gente pode trazer o Eu Nunca de novo. E podemos trazer esse daqui de novo também, gente. Então é isso, gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. E tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri